Então vamos iniciar aqui no liquidificador, vou começar adicionando 3 ovos em temperatura ambiente Vou colocar também uma caixinha de 395 gramas de leite condensado Vou adicionar 400 ml de leite, estou usando leite integral E também uma colher de sopa de manteiga Então é só tampar e liquidificar tudo muito bem Nesse ponto vamos adicionar aqui um pacotinho de 50 gramas de coco ralado Também vou adicionar uma xícara de farinha de trigo Farinha de trigo tradicional e sem fermento Nesse ponto vou colocar aqui uma pitadinha de sal E o nosso preparo já está pronto Vou pegar aqui uma forma de 12 cm x 10 cm de altura que eu untei com um pouquinho de farinha de trigo e manteiga Adiciona tudo muito bem Então vamos levar ao nosso forno pré-aquecido Então vamos adicionar aqui e configurar Eu vou deixar a 180 graus, somente a parte de baixo do forno ligada Por 60 minutos, 50 mais ou menos já é o suficiente Depois a gente vai, já acabei de tirar do forno Eu fiz o teste do palito, saiu bem sequinho Então com o mesmo palito eu vou aqui desenformar ele E olha só meus amigos como que ficou O nosso bolo mole, nosso bolo nordestino Fica muito cheiroso E é claro, fica super cremoso também Então quanto menos tempo você deixar no forno, mais cremoso ele vai ficar E olha só, o meu ficou no ponto perfeito Aqui em casa todo mundo se acaba quando a gente faz esse bolo Então façam, voltam aqui e deixam o comentário para mim saber o que vocês acharam E bom apetite! Muito bem meus amigos, minhas amigas Chegamos ao final de mais um vídeo Então já quero aproveitar e mandar um forte abraço para você Que deixou o nome da cidade no último vídeo Como de costume então, quero te agradecer por ter deixado a sua curtida Então já quero começar mandando um forte abraço para o Vanderlei O Vanderlei, ele é de Tabina, São Paulo Um forte abraço Vanderlei para toda a sua família Obrigado por ter deixado a sua curtida E o segundo forte abraço vai para a Ivone A Ivone, ela mora na cidade do bairro de Tatuapé Que fica em São Paulo Um forte abraço Ivone Muito obrigado por ter deixado a sua curtida e seu comentário Amigos e amigas, se você também estiver curtindo o vídeo Você já sabe, deixa o seu gostei E deixa aí nos comentários o nome da sua cidade junto com o seu nome E dessa forma eu e meu irmão vamos te agradecer por ter deixado a sua curtida Obrigado por assistir o vídeo até o final E nós nos vemos nos próximos vídeos Tchau!